Alô amigos de Imperatriz, o abraço do Teodoro, abração do Sampaio. Junto com a Matsuda, esta grande empresa, nossa grande parceira por todo o Brasil, queremos convidar todos vocês para o grande lançamento do programa Desempenho Máximo, que será realizado dia 7 de julho, durante a 48ª Expoimpe, aqui na cidade de Imperatriz, no Parque de Exposições, Lourenço Vieira da Silva, a partir das 20h30min. E lembrando que a Matsuda estará presente durante a exposição aqui na cidade de Imperatriz. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. A Matsuda agradece a todos vocês pela presença.